Há quatro anos, o senhor Luciano trocou o tradicional bairro da Moca, na capital paulista, pela morada São João, que fica no centro da cidade. É uma vida pacata, calma, sossegada. Eu gosto do pessoal, o pessoal gosta de mim, eu brinco muito com o pessoal. Sou muito bem tratado pelas meninas do centro social. O centro de acolhida abriga idosos em situação de vulnerabilidade e risco social. A casa tem capacidade para 210 pessoas com idade mínima de 60 anos. Os idosos, na verdade, eles moram aqui. Então nós temos aí alimentação, seis alimentações diárias para cada idoso. A família visita esses idosos. Então é um acolhimento realmente íntegro. E para ajudar nas demandas da morada São João, pela segunda vez, o Mackenzie voluntário promoveu uma arrecadação de produtos de higiene pessoal para doar aos moradores do centro de acolhida. Nós pensamos em montar kits de higiene pessoal para oferecer aos idosos. São 210 idosos. Nós montamos, então, 240 kits e vamos doar aos idosos. Essa ação, né, mobilizada por vocês, né, do Mackenzie voluntário, realmente faz uma grande diferença na vida de cada idoso que está no Morada São João. Mas esse não é o único vínculo entre a Mackenzie e a Morada São João. Lembra do senhor Luciano do começo dessa matéria? Ele é integrante do coral composto por 11 idosos da Morada. Todos eles são alunos da Coordenadoria de Arte e Cultura da Mackenzie. Eu entrei lá através da professora Sandra, entende? Então ela vem, ensina a gente a cantar e a gente aprende um pouquinho, um pouquinho de cada vez, entende? E é gostoso. É maravilhoso entrar no coral. E nada melhor do que encerrar o dia com música. Foi uma apresentação do coral que marcou a finalização das atividades no centro de acolhida e levou mais alegria aos moradores da casa. Muito obrigado pela festinha que deu pra gente. Muito obrigado, mas de coração. Não é da boca pra fora, não. De coração, entende? Eu amo a turma de lá. Eu amo o inferno, eu amo o inferno, eu amo o inferno. Eu amo o inferno, não tenho dinheiro, eu só quero amar. Eu amo o inferno, 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 eu amo o inferno Obrigado.